Isso que é bota E aí DJ GM É o GM O BIT Salve Um forte abraço sincero e leal Pros maloqueiros ver de guerra original Nós é periferia Chapa na bobina Em qualquer quebrada vira o meu quintal Jardim 3 maloca que é minha raiz Foi lá que eu nasci e me tornei bigão Aqui tem 10 volts, 220 volts Aonde você trova os que não fica em chance Clima ensolarado, tem jogo no morro Tímido Itaqueros, mano, é cabo longo Que queima gordurosa, põe fogo no povo Valendo 50, caiu uma taça de ouro Lembrei dos relíquias Tirei do baú Da leste Uma lenda criada o Jaú De chinelo e bermuda lá no Barracuda E eu me piquei com a louca lá da zona sul E eu vim de lá, vários também Da onde o filho chora e a mãe não vê O sonho dos maloca é viver feliz E muita malandragem pra sobreviver Independente de onde for Salve pra todas as quebradas A minha eu carrego no peito e não largo por nada Independente de onde for Salve pra todas as quebradas A minha eu carrego no peito e não largo por nada É que eu consegui comprar uma casa pra minha mãe Que eu consegui dar um carro do ano pro meu pai Em comemoração nós vai ter que estourar champanhe E lembrar não que é demais De soltar balão, brincar de polícia, ladrão, fogueira e rodar pião Há tempos de moleque Salve gordão, me deu fogo M e Felipe E hoje eu sou esse lipe que muita gente conhece Parceiro Jaca, Dudu, Vitor e Dedé E quando eu tava pele me levou no gol quadrado No estúdio do Pereira pra gravar o primeiro show E quando nós voltou nós teve que empurrar o carro Parceiro Cincão que me deu cinco do busão Pagou minha lotação e acreditou que eu ia chegar No meu primeiro show eu cantei pra cinco pessoas E uma dessas pessoas era ele que tava lá Ai que saudade de mandar o Aguimar na esquina Ai que saudade dos parceiros no beat na palma Ai que saudade do futebol na rua de cima Deus protejo meus quebradas Independente de onde for Salve pra todas as quebradas A minha eu carrego no peito e não largo por nada Com nós é sem massagem O forte pros maloca lá das aquinagem Um pedaço do mafonte só tem malão Nós é preto no branco Eu sou corinthian Não treme na base Nós é mesma fita Da mesma vontade que eu corri atrás de pipa Busquei o levante, mas nós fãs tô demais Descalço no campinho já bebi a bata pipa Que tempo bom, hein? Pena que não volta mais Malanqueiragem, JB sentido, Vila Aurora Quebrada sinistra, coroca num bola Zona Leste, Zona Oeste, Zona Sul É a Norte, meu mano É a Norte que toca Independente de onde for Salve pra todas as quebradas A minha eu carrego no peito e não largo por nada Do Vila Aurora é de onde eu vim e aprendi Que pra sair você tem que saber chegar Iluminada por Deus, seja todas as quebradas Minha voz agora vai rolando pelo ar O fote do Jardim Peri logo ali No Boi Maiada é vários parceiro por lá Saco de um samba, Lapeira, Bila Maria Com funk no Elisa Bota a tag e pa rosa Giro no voo do Fontanes Várias top, passeando Zona Norte Destacando a localização Várias bebelas desfilando, outras dela disputando Pra ver que aqui vem com a polícia e mando na mão É só malandro bom Futuro aos menos assim Spot de outro rojão Mais um gol da Shaolin Mais uma de velho Pra nova geração Se quer evoluir Menor no nosso canal Independente de onde for Salve pra todas as quebradas E aí pali, pra mim eu carrego no peito e não largo por nada Eu vim da onde várias não viram o filho crescer Eu vim da onde nós sobrevivia com pouco Aonde o filho chora, mas no caso a mãe não vê Porque tá tendo que cuidar do filho dos outros Tempo puxa minha capivara e viu que nós não é bobo Sem tropeçar na caminhada e sem mandar recado Comédia sabe que nós tá fazendo um truco RJ nós desenrola que nós troca um papo Vila Vintém, Vila Kennedy, Vila Aliança A facção é Fendi E nós criança Querem em contrato pelos acessos da CDB Complexo da Penha, Vidigal, Rocinha, Nova Holanda Dia de domingo nós desce pra praça Dia de final nós que levanta tanto Nós é pegada de macaco, o melhor da várzea Menor são brabo na bola e brabo na porrada Tiro pro alto, campeonato Carrepitando, carrepipando Nós não nasceu filho de pai assustado A maioria nasceu com pai comprando cigão Independente de onde for Salve pra todas as quebradas A minha eu carrego no peito e não largo por nada Independente de onde for Salve pra todas as quebradas A minha eu carrego no peito e não largo por nada E aí morrão, já de três marias Nós é alerte, alô rapaziada Fé em Deus e nas crianças E um forte abraço pra todas as quebradas Falou mano É o GM, um beat E placado mais um E placado mais um